Item 3, processo 48.500, 13.21, 2012 e 69. Cumprimento de decisão judicial proferida em favor da Light Service de Eletricidade SA em face dos despachos 1.839, 3.641, ambos de 2015 e o 213 de 2016, que aprovaram o recálculo do repasse dos preços de contrato da usina termoelétrica Norte Fluminense. Diretor relator, doutor Rivo Barros. No processo de reajuste tarifário da Light Service de Eletricidade de 2011, suscitou-se discussão quanto ao correto repasse de valores relativos à compra de energia no âmbito do contrato de compra e vinda de energia, o CCVE, celebrado entre a concessionária e a usina termoelétrica Norte Fluminense. A controvérsia eram as datas de atualização dos diversos componentes do valor normativo, o VN, utilizado como referência para limitar o repasse do custo de compra de energia bilateralmente negociada para as tarifas de fornecimento aplicadas aos consumidores cativos e os seus rebatimentos na compra de compensação de variação de valores do item da parcela A, chamado CVA parcela A. Como resultado do debate, foi feita a determinação à extinta Superintendência de Regulação Econômica para a correção das parcelas e, consequentemente, o recalculo dos respectivos repasses do preço do contrato da UTE Norte Fluminense nas CVA's dos cinco anos anteriores, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Assim, por meio do despacho nº 1839, de 2015, a diretoria aprovou o recalculo do repasse dos preços do contrato da UTE Norte Fluminense e o respectivo rebatimento nas contas de compensação de variação dos valores do item da parcela A, isso dos processos tarifários entre os anos de 2006 e 2013 e determinou ainda a inclusão de um componente financeiro negativo no valor de R$ 33.929.817,60 considerando como data base novembro de 2013, isso a ser devolvido aos consumidores com atualização pela taxa Selic. Em 1º de julho de 2015, a Light protocolou o pedido de reconsideração, alegando ilegalidades da justificativa para o recalculo do preço de repasse do contrato nas CVA's de 2006 a 2008 e contestando a incidência da taxa Selic como indexador do valor recalculado. Por meio do parecer nº 711, a Procuradoria Federal da ANEL, em 29 de outubro de 2015, concluiu que, pelo não provimento do pedido de reconsideração da Light, posição que foi acompanhada pela diretoria em 5 de novembro de 2015, que decidiu negar provimento ao pedido de reconsideração conforme consta no despacho 3.641 de 2015. Com isso, o mencionado componente financeiro negativo foi integralmente considerado no reajuste tarifário da Light, em 2015, aprovado por meio da resolução homologatória nº 1.982. A adoração é emitida em 5 de novembro de 2015. Em 17 de dezembro de 2015, no âmbito da ação nº 0067839-37.2015.4.01.3400, distrito federal, o juízo federal da 6ª vara da secção judiciária do distrito federal, definiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apresentada pela Light, isso na esfera judicial. Por meio do parecer nº 16, de 2016, a Procuradoria Federal da ANEL, em 18 de janeiro de 2016, encaminhou a SGT esclarecimento sobre a forma do cumprimento da decisão judicial. Em 26 de janeiro de 2016, em cumprimento da decisão judicial, a diretoria emitiu o despacho nº 213, no qual estabeleceu um componente financeiro positivo, no valor de R$ 8.411.413,16, isso agora na data base de novembro de 2015, a ser devolvido pelos consumidores com atualização pela SELIC, o qual deverá ser considerado no próximo reajuste tarifário da Light. A Light, não concordando com a decisão proferida pela diretoria, alegou ao juiz competente o descumprimento da decisão judicial pela agência. Em 18 de março de 2016, no âmbito da ação referida a ação, o juízo federal da 6ª vara da secção judiciária do distrito federal se manifestou sobre a alegação da Light, entendendo que, aí, a posição do juiz, na presente circunstância, não houve descumprimento da decisão, mas são pertinentes os esclarecimentos acima trazidos para adequação à ordem judicial anteriormente proferida, devendo o anel aplicar de imediato a correção de tarifa energética no RTA de 2015, aplicando-se os valores encontrados em conformidade com a decisão, devendo a eventual diferença entre o valor utilizado no RTA de 2015, até então aplicado ao novo valor a ser utilizado no RTA de 2016. Para dar cumprimento à decisão judicial, a SRT, no caso, desculpe, a SGT, revisou o cálculo da reajuste tarifária, revisou o cálculo tarifário e emitiu a nota técnica 096 em 13 de abril de 2016, recomendando a republicação das tarifas da Light. O processo foi encaminhado à diretoria em 18 de abril de 2016 e, aí, distribuído, mediante sorteio, é o relatório. O que trata-se de cumprimento de decisão judicial proferida pelo juízo federal da sexta vara da sessão judiciária do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela requerida pela distribuidora apenas para que fosse afastada a incidência da taxa Selic como indexador do valor recalculado do preço de repasse do contrato celebrado com a UTE Norte Fluminense. Em um primeiro momento, ao interpretar a decisão judicial, a procuradora recomendou que a diferença dos valores originados do recálculo deveriam ser incluídos no reajuste tarifário de 2016, uma vez que a decisão judicial expressamente consignou não ser cabível qualquer devolução de valores naquele momento processual. No entanto, a distribuidora peticionou ao juízo, alegando descumprimento da decisão, por não concordar com a interpretação dada ao caso. Por sua vez, o magistrado entendeu que não houve descumprimento da decisão, todavia apresentou esclarecimentos visando explicitar melhor o comando judicial. Assim, segundo os esclarecimentos proferidos pelo magistrado, a correção da tarifa deve ser aplicada de forma imediata, não precisando aguardar o reajuste de 2016. No entanto, a diferença entre os meses em que foi aplicada a tarifa tida por equivocada é que deve ser compensada no reajuste de 2016. Portanto, com vista a dar efetivo cumprimento à decisão judicial, a Procuradoria opina pela republicação da Resolução Homologatória 1982, nos termos da nota técnica da SGT. Conforme explicitado na nota técnica 14 de 2016 da SGT, o recalco dos preços do contrato da UTE Norte Fluminense, que geraram um crédito à distribuidora de valor de R$ 8 milhões, devidamente atualizado pela Selic, deve ser considerado de imediato e não somente no próximo processo tarifário, como componente financeiro positivo para fins de que se cumpra a decisão judicial. Dessa forma, em seguida a decisão judicial, a SGT revisou o cálculo da RTA 2015 da Light e reduziu o financeiro negativo, que anteriormente havia sido calculado em R$ 37 milhões, para o valor de R$ 8 milhões positivo. Ou seja, esse montante reduzido foi alocado a favor da Light, conforme consta na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos os valores calculados no RTA 2015, o recalculo mediante a decisão judicial, portanto, a diferença entre o RTA e o recalculo dá um valor positivo a favor da Light de R$ 8 milhões. Esse recalculo gerou um efeito médio adicional do consumidor de 0,09%. Portanto, houve um aumento na tarifa do consumidor desse valor. Refazendo a abertura tarifária da SGT, recomendou a republicação das tabelas 1, 1A, 2 e 2A, da resolução 1982-2015, que homologou o reajuste tarifário anual de 2015 da Light. Salienta-se que a vigência das novas tarifas será a partir da publicação no Diário Oficial da União, resolução da retificadora e os eventuais ajustes como diferença entre a tarifa até então aplicada e a nova tarifa, conforme o esclarecimento realizado pelo Judiciário, poderão ser compensados nos próximos processos tarifários atualizados pela SEDIC. Por fim, considerando que a decisão judicial foi proferida em caráter liminar e provisório, tendo sido objeto de agravo de instrumento dirigido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ainda pendente de julgamento, o eventual provimento do recurso judicial poderá dar ensejo a um novo recalculo da tarifa da distribuidora. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.13.21.2012, dígito 69, voto por republicar, conforme minuto de resolução homologatória, em anexo, as tabelas 1, tabelas 1A, 2 e 2A, da resolução homologatória 1.982.2015, que homologou o reajuste tarifário anual de 2015 da Light. A vigência das novas tarifas será a partir da publicação do Diário Oficial da União, da resolução retificadora e eventuais ajustes serão compensados no próximo processo tarifário atualizado pela SELIC. É o relatório. Desculpa, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, conforme relatado pelo diretor relator. Próximo item.